Música Casinha no Pé da Serra Boa tarde, boa noite família no destino senador oficial Por hora que você estivesse neste vídeo Família, eu vou gravar um vlog aqui O tempo mudou aqui em São Paulo Eu vou gravar um vlog aqui pra vocês Acompanha o videozão aí Muito obrigado quem se inscreveu no canal aí Fique no canal família Tem uma maratona de vídeo aí pra vocês Olharem aí, tá bom? Quem tiver sugestão de vídeo, manda pra mim E vamos pro videozão, tá bom? Segue o videozão aí Vamos embora família Na rua do Nordeste Eu não vou mostrar minha casa pra vocês Em questão de De segurança Vamos seguir o videozão aí Desde já eu quero agradecer o canal Elialdo Exidoro Tá sempre interagindo aí Já mandou mensagem pra mim logo cedo Dando os parabéns Pro desenvolvimento do canal Quero mandar um abraço também pro meu amigo aí Mora em Rio Claro, Gilson Gilson Sampaio Do canal Do canal Tom em Rio Claro Coisa do sertão Vlog Severino Muniz Raízes Nordestina Oficial Um abraço Tá bom? Canal bom Todo mundo vai crescendo junto Todo mundo vai crescendo junto Todo mundo vai crescendo junto Canal pequeno assim Quero agradecer Também ao William William Oliveira Do canal William Oliveira Fico boa eu aí Graças a Deus Consegui bater os Mil inscritos aí Tá bom Abraço aí pra William Oliveira William Alu E João Guilherme Tá pra mim Logo logo tá por aí Deus quiser E é isso aí família Quero mandar um abraço também Que é uma vitória Serra da Bobonema Visão bonita também O tempo tá meio dobrado Manda um abraço também família Pra Dona Fátima Quem tá me acompanhando aí De cantinho Da Lica A filha dela Cida Martins também Lá de Triunfo Nelma Oficial Morando aqui em São Paulo Agora morando na Lagoas Tem o canal também Dona Cici também Tá sempre me acompanhando Tem o canalzinho também Todo mundo família Quero agradecer a cada um dos inscritos Que se inscrevam aí no meu canal Fica aí no canal Do Nordestino do Sonhador Viu Que você não vai se arrepender Tem uma maratona de vídeos aí Pra vocês assistirem Acompanha Olha direitinho aí Vai ter a história História do Nordestino aí E segunda-feira Segunda-feira Oito horas da noite Eu vou fazer minha primeira live aqui De agradecimento Aos mil inscritos Tá bom Segunda-feira Oito horas da noite Eu vou estar ao vivo aí Eu e a família Busca-perra Vamos estar tudo ao vivo Eu e minha esposa O Brian Vocês vão conhecer meu filho aí E a minha filha Lorena Tá todo mundo junto Olha o tempo como está comigo Já mudou o tempo aqui no Vitória Vitória e São Paulo Estava um solzão Família Hoje Acho que estava uns 35 graus 32 graus mais ou menos Com a sensação térmica De 35 a 40 graus É isso aí Quem está chegando agora Caindo de paraquedas Eu sempre falo isso nos meus vídeos Desde o começo dos vídeos eu falo Quem tiver sugestão de vídeo Manda para mim aí No comentário aí Deixe seu comentário A sugestão de vídeos Algum lugar que você tem curiosidade Para eu gravar Eu gravo Algum lugar que você tem curiosidade Olha que visão bonita Olha lá o céuzinho Se pondo tudo vermelhado Algum lugar que você tem curiosidade De gravar Família Manda para mim aí Manda para mim Que eu gravo Tá bom Sou da Zona Leste aqui Jardim Guatemi Próximo São Mateus Aqui né Próximo São Mateus Próximo Corinthians Saquera Próximo Guaianazes Tudo próximo aqui Quem for da região aqui Eu gravei recentemente O interior de São Paulo Suzano Tem vários cantos do interior também Que dá para gravar Amor de das Cruzes Quem tiver sugestão de vídeo Manda para mim aí No comentário Tá bom Manda para mim Eu vou começar Família Gravar também Tem muita gente pedindo aí Vou começar a gravar as feiras Só que aí Eu vou conseguir chegar Família As duas horas na feira Eu não vou pegar os bancos todos Mas vai dar para me pegar Alguns bancos Porque eu só fogo Na segunda-feira Eu não sei onde é que tem Feira na segunda aqui Não gravava feira na segunda-feira Mas eu vou procurar saber Tem gente pedindo para gravar Conteúdo de feira Então eu vou gravar Os conteúdos de feira Quem manda Vou forçar para a manhã Quem manda é os inscritos O inscritos manda Nós obedece Pracinho Jardim das Rodas aqui Viu Pracinho Jardim das Rodas Eita buraco Chega Balançou a câmara agora Olha Bem movimentada Pracinha Jardim das Rodas hoje Viu Viu Escola Bem movimentada Duas pracinhas Um tem uns brinquedos E o outro aqui Olha O senhorzinho aí Batendo papo O senhorzinho Batendo papo Olha Miqués 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 Vai sair para Miqués Lidiano Oliveira Agora vai ir Vamos entrar agora Na rua Zacarias Mota Filho Não consegui entrar Aqui Quem vai vir demais Os cabos não esperam Bora Filho de Deus Olha O caba está piscando aí Será que a polícia É nada O caba faz isso Nos carros Mas todos os homens Enquadram Principalmente Quem coloca Aquele barulho De sirene Um dos homens Quais vezes Quando a gente Viu encostado Na parede E os cabos Fazendo a revista Não Se eu chegar e entrar Não É meu preferente Tem que esperar Para eu passar Ó Fogado Nadinha Vai filho Agora é a vez do cara Tá vendo Agora é eu Que estava vindo Naquela hora Era a minha vez Quem gosta Desses vídeos Assim Assim ó Dá para ver A imagem melhor Que eu só Usando atrapalha No vídeo No carro Quem gosta De ver esses vídeos Assim Nosso inscrito Dave O inscrito Dave Gosta de vídeo Assim Que visão Que visão bonita É a prefeitura Trabalhando aqui Ó Perto da rua Do anel Aqui ó Trabalhando Olha aí o murão Que estão fazendo Tinha feito um tapum Tinha feito um tapum Agora aí ó O murão Quando chega a eleição Olha o pessoal Trabalhando aí De bastar ponta Aí ó O rapaz Com o carrinho Você vê como é Que é as coisas Quem quer trabalhar Deus ajuda Aí ó Aí vem Nossos frutinhos Nossas verdurinhas É Trabalhar Deus ajuda Vai estar no voo Aqui Vai estar no voo Esperança Olha Que bonito Céuzão vermelhão Dá um abraço Pra todos Meus inscritos Aí do canal Viu Todos Meus inscritos Que Deus abençoe Vocês Sempre É Melhor presente Aniversário Que eu tive Foi isso aí Viu Bater Mil inscritos Eu tava com Novecentos e Trinta e oito Eu tava com novecentos e Trinta e oito E ontem Depois da divulgação De William E a Lu Consegui bater Mil inscritos Graças a Deus Meu presente é Aniversário Antecipado Eu passo aniversário Família Dia trinta e um Desse mês E já ganhei Meu presente Antecipado Quero agradecer a cada um De vocês Que vocês fazem parte Na live Família Na live Segunda-feira Eu vou contar um pouco Da minha história Tá bom Pra vocês Eu vou contar um pouco Da minha história Pra vocês conhecerem Um pouco da Da história do Nordestino Pra quem tá chegando Agora também Vou contar na live Vou contar a história Também Família Eu tenho outro canal Ó Pro secretário Aqui Vou contar a história Também Eu tenho outro canal Quer dizer Eu tenho outro canal Só que tá parado Tem umas decepções Família Aí parei de gravar O outro canal Tava bem evoluído Tá Tá com novecentos e poucas Pessoas também O outro canal Bem evoluído mesmo Só que Eu parei Foi mais de um mês Que eu postei alguma coisa nele Eu postava muito vídeo Do Kawai TikTok Eu postava muito vídeo nele Só que Eu tenho umas decepções Aí eu parei de gravar E Depois eu Peguei uns conselhos Aí E comecei do zero De novo Com esse canal Agora Nordestino Sonhador Oficial E Resolvi começar do zero Graças a Deus Olha Deus Tomando um ali Não acredito nisso não Olha Deus Tomando um É Deus É o rapaz Que pega pão lá Mercado em seu e seu Pega pão lá na padaria Eu fiz uma sensação social Nessa rua aqui Fui uma sensação social Deixa eu ter um morador Devo mesmo Nessa rua aqui Olha a lojinha de roupa Travessa da Lesvesa Travessa da Lesvesa Tem jeito né O suporte ainda dá uma tremidinha Mas a imagem está boa Mas a imagem está bonita Mais bonita Olha Olha Pichona aí Carro Coisa Coisa que Todo sonho Do nordestino Tem uma Uma nave dessa né Todo sonho Estamos dando Uma volta hoje Sem roupa Sem roupa mesmo Segunda-feira Eu quero Travar outro lugar Diferente pra vocês Olha os que lendo Olha o movimento do Baia aqui hoje Olha os meninos jogando bola Os meninos jogando bola Olha Que só Um筧 McCoy Um筧io 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 Tá bem tranquilo hoje Eu quero marcar aquele encontro lá com Mandar uma mensagem pra ele Pra ver se nós marcamos um encontro aí Eu e ele é o desidório Pra gravar alguma coisa junto aí É uma feira aí, ele vai gravando do lado Eu vou gravando de outro É uma feira junto aí Pegar umas aulinhas com ele e o desidório Desenrolar nas feiras Eu sou meio que caído nas feiras Mas Que é a principal do Boa Esperança Principal do Boa Esperança E aqui nessa vira na esquerda Tem uma feira aqui Eu quero saber qual é o dia dessa feira Eu acho que foi hoje, ó Feira de sábado Ah, rapaz, agora você pode Vou vir gravar aqui pra vocês, família Aqui, ó Olha o tamanho dessa horta de fruta aí, ó Horta de fruta bonita aí, ó Tá vendo? Tamanho dela Só começa aqui, família Principal do Boa Esperança Só começa, senhorinha Só começa, joão Você vai entrar? Como é que é, meu filho? Tudo parado no meio da rua Vou te contar Olha aqui Cheio, meu pai Viu? Uma barraquinha de pastel É, né? Hoje mesmo, ó Agora você anda que tem uma feira aqui Pra gravar aqui No Boa Esperança A barraquinha de pastel aí, ó Marraquinha de pastel, tá vendo? E aqui tem uma casa de ração Onde tem de bichos, animais ali, ó É uma barraquinha de pastel, ó Botando suporte aqui Pra não atrapalhar A raça que parou abre, né? Senão fica ruim, né? Falta suporte Eu tenho que achar um suporte certinho Pra ficar no atrapalho Sobre aqui Eu tenho de modo som Pra não dar direito a atorais A barra aqui é bem movimentada, hein? Rapaz, agora que tem que gostar Ander Aqui é a feira de sábio que tem aqui É Boa Esperança Dá pauzinha aqui Que me manda falar Carabra aí Vamos, meu filho Vamos Bem movimentada aqui Vou pegar a Raquel agora Aí, família Mauro Cento aqui, ó Olha, galera Vou lá de Suzano E tem uma dessa meminha aqui, ó Mauro Cento É grande Todos os Mauro Cento aqui é grande, ó Essa aí tá com as bandeirinhas aí, ó Tá vendo? Mauro Cento Olha lá, ó Olha aí, ó Uma revisão aí Sanfona É isso aí, família O videozão de hoje foi esse Fica com Deus Que Deus abençoe vocês sempre Muita paz, saúde, prosperidade Sabedoria e dinheiro no bolso, né? Tchau, tchau, família Deus abençoe, viu? Canal Nordestino Sonhador Se inscreva já Muitos conteúdos Para maratonar De tudo um pouco Nordestino Sonhador A vida do Nordestino Em São Paulo Mostrando o dia-a-dia E o seu trabalho De tudo um pouco Nordestino Sonhador Um pouco Um pouco Uh pouco Um pouco Um pouco Um pouco Um pouco Um pouco A vida do Nordestino For Six Parafäharon Você